Gente, essa é a parte 2 dos vídeos das mágicas que eu possuo. Eu tenho algumas ainda, né? Então... Tipo, eu vou fazer uma mágica... Aqui, ó. Vocês vão ver, ó. Tá vendo? Que eu tenho essa mão aqui, ó. Sobrou nessa mão. Assim. Tá, vai assim. Um, dois, três e... Olha! Firo como eu sou bom em mágica. Sou filho de mergulhador. Que... É, né? Não sou filho de mágica. Um, dois, três e... Essa aqui, ó. Essa daqui... E no segundo ela vai pro chão. Um, dois, três e... Como eu falei... Não tá aqui. Tá aqui. Isso é bom. Firo. Ó, daqui a um segundo. Não vai ser mais meu rosto. Um, dois, três e... Eu deixo, né? Um segundo vai sair, ó. Um, dois, três e... Falei. Meu, eu sou bom demais. Tô vendo o Felipe Neto? Um segundo ele vai ter o cabelo com outra cor. Um, dois, três e... Viu? Viu? Sou bom demais. Eu até trocou a cor do cabelo do Felipe Neto. Sou bom demais. Galera. Olha. Tá vendo esse livro? Tá vendo esse livro? Eu não gosto muito dele. Então... Espera. Tá aqui. Então... Vou fazer... Ele sumir. Um, dois, três e... Não disse... Ó. Não tá aqui. Não tá aqui. Não tá aqui. Não tá aqui no chão. Então... 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 Vocês vêem? Ó. Sou melhor de todos na mágica. Melhor de outro é mágico. Melhor que Pyong Lee. Então... Gente, acho que foi isso. Opa. Eu tenho uma mágica com ele. Galera. Olha. Vou colocar aqui. Em um segundo. Essa partida ele vai estar amarrado em mim. Um, dois, três e... Falhou. Falhou. Um, dois, três e... Não disse. Então, gente. Essa foi a última mágica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, tchau.